Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E diga-se de passagem um dos vídeos que eu mais passei raiva pra se gravar Porque hoje eu vou mostrar algumas coisinhas que aconteceram com a pirotécnica evoluída Que aliás dominou o meta passado Só que agora depois do Nerf aconteceu tanta coisa É tá tão bizarro jogar com ela que chega a ser engraçado Quer dizer, agora depois de ter terminado o vídeo, de ter editado tudo Eu acho maravilhoso, rachei o bico Só que na hora, meu nobre, quando ela dá aquela bugadinha ali E na seta tropa tu fica, meu Deus do céu Tipo isso Deixando bem claro que eu sou a favorzinho do Nerf dela Só que tá acontecendo uns absurdos aqui, meu Deus do céu Mas enfim, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no negociamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso, bora pras partidinhas Lembrando que eu tenho um código de apoio da na loja do Clash Então se você for comprar o passe ou qualquer oferta Não esquece de usar o código RIC É de graça e me ajuda demais Corredor com ordem de servos Muito bem, sem uma pena se eu tivesse pirotécnica, né? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça delas? Aaaaaaah! Eu quero salário! Não, não! Não, não! Não, não, não! Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu vou com medo de... É, pois é, a situação não tá fácil pra ninguém Mil e cem de dano de graça Não acredito que um cara que usa corredor defensivo Tá me dando dor de cabeça, velho Com todo respeito Na moral, joguinho De verdade, meu nobre Eu tô tendo que apelar pra Mega Cavaleiro Ou ter alguma coisa estranha depois da atualização Ou eu simplesmente tô ultrapassado Aparentemente eu tenho que me adaptar melhor A um novo Clash Royale Talvez se eu jogar umas 4 horas por dia dá certo Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me encerrar Tô com medo de me apaixonar Toda pessoa querendo me usar Me dá um tempo pra pensar Mas vamos falar sério Realmente precisava de um nível na pirotécnica Tanto que eles mudaram o recuo Mudaram o dano Mudaram a atalha de disparo Mudaram tudo Só que eu acho desnecessário Ter mudado o nível de cérebro dela Diminuir o QI da bichinha Ela não acerta um tiro Ela não vê a carta na frente dela E quando vê demora 5 segundos pra atirar Meu nobre Cê tá entendendo o que é isso? E eu só vou postar esse vídeo Porque eu quero mostrar na prática O que tá acontecendo com essa carta Depois que eu postar isso aqui Cabou Nunca mais vou usar ela Já vem na arrogância assim De graça meu nobre Pera aí pô Fiz nada pra tu Ela levou 4 segundos pra bater Depois errou o hit No desespero foi até o canhão ali do nada Mas é tudo pensado meu nobre Cê tem que entender que ele tá de cemitério Como ele tá de cemitério Eu já aproveitei pra travar a ponte pra defesa Assim que funciona A minha mente tá ó Cinco passos na frente dele Cemitério seco meu nobre Sério? Você tá me achando eu com cara de quê? Não Ele 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 não Ele não Faria isso comigo Essa partida vamos ter que tomar um pouquinho mais de cuidado Porque pela risada ali que ele deu Aparentemente ele é o próximo representante de cemitério na CRL Acho que todo mundo que usa a pirotécnica percebeu que ela tá exatamente como ela tava Antes de receber o buff e não o buff da evolução O buff quando melhoraram a dinâmica dela Onde ela realmente não ficava travada quando sei lá Viu um exército de esqueleto, uma horda de cervos Ou qualquer cartinha pequena E o diferencial dela é justamente esse Ela ser uma carta leve que dá daninhada e também atira em tropas aéreas Só que agora tá tão esquisito cara Parece que ela não tá funcionando direito E eu acho que qualquer um que usa ela ou já usou Pensa a mesma coisa Eu não sei cara Tem alguma coisa muito errada com ela É não tem jeito É o novo metamaluco e eu não sei porque eu tô achando normal o cara usar gigante elétrico com corredor e bárbaro de elite Aí tu complica minha situação né jogo A carta já não é útil Aí entra no campo e vira paçoca pô Depois de literalmente duas partidas sendo completamente inútil Ela finalmente fez uma pra Deus ver É pra louvar de pé a igreja Quando eu falo que ela tá estranha não é reclamando dos níveis que ela recebeu Como eu disse foi super necessário Só que a gameplay dela parece que tá diferente Tipo os níveis foram sim necessários Só que carcaram com tanta força na bichinha que ela perdeu um pouquinho de quei Eu não sei se é pra ser originalmente assim Tipo ela meio lesada, meio lerna, não acontece que acerta um tiro Ou simplesmente algum tipo de bug ou glitch que tá acontecendo Ou eu simplesmente me acostumei com ela super poderosa e agora que eu tô jogando com ela nerfadaça parece que ela tá manca Porque sim, eu tô sentindo uma diferença enorme nas micro iterações dela Tadinho, o cara que tomou mil de dano e gastou 12 de elixirro O bom da pirotécnica tá torta é que ela tá torta pros dois lados, né? E lá se vai mais 1500 de dano na toy deles Ninguém mandou gastar muito elixir no início, meu labio Agora tá total na desvantagem, coitado E aí, ó, tá vendo? Por que que não dá pra ser sempre assim? Ela simplesmente olhou ao bruxo sobre e falou Ah, não! E foi pra toy, cara, que maravilhoso E é, o Vasco tá vindo forte, filho Já são duas partidas que não sabem o que é perder Ah, cara, de verdade, você viu isso? Sim, esse é o novo dano da purpurina dela A pirotécnica dele ficou com um de vida A minha acertou a purpurina Só que, infelizmente, não foi de F Fazer o quê, né? Eu, e deixa falar, fazendo o dobro da terça Passada, com as peças, cartas na mesa Tudo no seu lugar, espero que ninguém se esqueça Como se deve andar, tudo normal Segue normal, de frente pro mal Dignado pela fé, aqui nós só vale o que tem o quê Mas faz demais, não faz nem todo esse dinheiro Nós é a voz do baile, só que morrer Mas falando sério, pra finalizar esse vídeo Eu não sou uma pessoa que gosta de reclamar E nem vou ficar reclamando Eu só literalmente fiz esse vídeo Porque, cara, eu terminei de gravar Eu tava jogando normalmente aqui Procurando um novo deck E aconteceu essas coisas E eu fiquei, mano, de verdade Na hora eu fico muito irritado Fico, puta feia, tá ligado? E depois eu assisto as partidas E acho engraçado E combina com o tom do canal Na verdade, o que eu vou fazer? Como é uma carta que não tá me servindo mais Não tá sendo útil Eu acho que tá bem fraca Eu só não vou usar Eu não vou ficar reclamando Porta fora aí Porque, cara, minha reclamação vai fazer o quê? Nada Só vai me deixar puto Então é só eu não usar E literalmente voltaremos pra nossa linda Perfeita, maravilhosa, mosqueteira E agora bora pro nosso querido DDD Desafios e decks diferenciados Então se você tem um desafio Algum deck Ou qualquer coisinha pra mandar pra mim Não esquece de escrever aqui embaixo Nos comentários Que eu tô pegando com maior quantidade de likes Pra levar lá pros shots E também aqui pro fim do vídeo Então já comenta aí seu deck Ou simplesmente apoiar um deck Que você quer ver aqui no canal Dito isso Bora pra partidinha Joga com as cartas mais feias Tá bom Ô, mano, eu sei da pet Olha a pedra Não é brincadeira O negócio vai mal Aí, ó Gastou tanto ali na minha toa Que ficou sem elixir Até pra comprar um milinho na praia Você tá me achando Eu com o cara de quê? Ah, mal faz Como é que o nosso tá Tranquilão com a vida Graças a Deus Olha a pedra Na chuva, no frio, no calor Do samba, no rap, no tambor Compro o céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou Até gringo sambou Se é o interior Que importa Porque a gente não é feito do avesso E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece Deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho E ativar as notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo Que eu posso estar E se puder comentar qualquer coisinha Aqui pra me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo